Estou começando com mais um vídeo, estou novamente aqui próximo dos Jardins de Tatuí Olha a cerâmica aqui na frente Aqui o bairro Jardins de Tatuí Vim atualizar mais uma vez sobre o loteamento da Pacaembu Estou na parte aqui onde é o canavial Esse canavial aqui foi cortado poucos dias Ali o bairro Jardim Helena Olha aqui já começaram a limpeza também O loteamento começa lá do outro lado E vai ocupar toda essa parte aqui também Ali onde está aquela igreja já é a Vila Angélica Já filmei aquela parte lá na frente também Olha aqui as marcações Vamos até ali na frente Olha aí já estão começando com a terra-prenagem Eu vou agora mais ali na frente para filmar mais um pouco Atualizar para quem acompanha o meu canal Olha aqui o monte de terra aqui já Voltei novamente aqui no loteamento onde está saindo o bairro Nova Tatuí Mostrar que já limparam toda essa parte aqui Essa parte aqui até o último dia não estava limpa ainda O Alessandro então vai pegar aquela parte lá Vai passar por essa parte aqui Essa parte vai ser uma grande avenida E vai seguir até do outro lado também Próximo dos Jardins do Tatuí Já está limpo ali a parte de cima Vou lá embaixo agora mostrar um pouco Agora aumentou bastante ruas também Atualizar mais uma vez Quem acompanhou o último vídeo Viu que essa parte aqui ainda não estava pronta desse jeito Essa parte que eu filmei no começo daqueles dias Olha como mudou já Fiz o vídeo mais ou menos há duas semanas atrás Fazer uma geral mostrar o tamanho dessa área Vai até lá embaixo Vou mostrar daqui a pouco ali Chegando já aqui no loteamento A parte que está mais adiantada Atualizar mais uma vez Aqui já está pronto para receber o concreto Já colocado também os trilhos Olha aí que bacana Mais uma vez mostrando aqui Olha a parte do quarto A parte onde vai ficar a lâmpada Aqui um pequeno corredor Que dá acesso aos dois quartos E o banheiro fica entre os dois quartos também Aqui a parte da cozinha A cozinha integrada com a sala Abrir a imagem aqui Muitas ruas foram feitas já Muito bacana essas casas aqui Parte da instalação de água já feita também Então essa rua de casos aqui já está mais adiantada Até ali a parte de cima também já estava pronto de receber laje Mostrar aqui na frente Mostrar aqui na frente Fazer uma geral Mostrar essa daqui agora Os trilhos para colocar as lajes Esse é o bairro Vida Nova Tatuí Bairro Caguaçu Total aproximado Vai ser aqui 500 casas Um dos maiores bairros de Tatuí Sendo o quarto bairro da Pacaembu Construtora Aquela parte da frente de lá já está limpa Vamos caminhar mais um pouco por aqui Essas construções estão saindo bem rápidas Poucos dias estava só terra para a nagem Passar por dentro dessa daqui Mostrando mais uma vez aqui a parte da cozinha Saindo para a parte da sala Os dois quartos Junto com o banheiro também Saindo agora na outra parte aqui Aqui está sendo levantadas as paredes ainda Muito material Centenas de moradias Centenas de moradias Essas aqui sendo construídas Essas casas estão previstas para serem entregues em 2024 Mostrando em detalhes no meu canal Elias da FZ25 Se você não é inscrito se inscreva Deixe seu like Seus comentários Os conduítes para passar a fiação Essa parte da fundação ainda por enquanto Feita as fundações Mais uma rua de casa também Fazer uma geral Vai até próxima da cerâmica Acompanhe as construções dessa casa Desde o início Estou gravando por aqui Fazer vídeo até o final das construções Até o dia da entrega Mais uma estrutura próxima do tanque ali também Muitas tubulações Mostrando aqui de cima Olha aí as construções das casas Casas todas idênticas E a avenida principal vai passar desde aqui Vai seguir ali até o bairro Jardins de Tatuí Uma grande avenida Assim como nos outros bairros também Tatuí também tem bastante emprego Na área de construção civil Imagine um loteamento De certas quantas pessoas empregam Pedreiros, serventes Passaram aqui Bom, algumas casas também já estão bem adiantadas Já foram colocadas lajes Colocados os concretos Vou descer ali para mostrar Essas aqui já foram colocadas Os concretos Já estão bem adiantadas Os isopores Essas daqui Que estão mais adiantadas um pouco Que estão mais adiantadas um pouco Concretadas as lajes Mostrar essas aqui Que estão mais para cima Já estão sendo feitas as partes Que vão receber o telhado Bem mais adiantadas Estou bem aqui na parte de cima agora Mostrar como que vai ficar Praticamente essas casas Depois de pronta Aqui a parte da janela Sendo colocada a janela já Essa aqui é uma amostra A casa depois de pronta Vai ficar praticamente nesse formato Mostrar em volta Mostrar em volta aqui Essa aqui está sendo colocada as janelas É uma amostra de como que vai ficar A parte do fundo Aqui vai ser a parte do tanque Saída do tanque aqui Entrando para a cozinha E ali a parte da sala Então essa daqui é o modelo Que está praticamente pronto já Abrir mais a imagem Bairro Caguaçu Para finalizar o vídeo Agora vou fazer uma geral aqui Mostrar o tamanho que vai ficar Essa avenida Vai pegar toda essa parte Vai encostar no bairro Jardins de Tatuí Lá do outro lado Total então Mais de 500 casas Vou fazer agora O retorno para casa Você que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Acompanhe a construção Desse bairro Até o dia da entrega Das casas Por enquanto é isso Até o próximo Fui Acompanhe a construção E aí E aí